Música A Comissão de Trabalho e Serviço Público da Câmara Federal fez hoje uma audiência pública na LERJ. O tema foi sobre o trabalho da concessionária de energia elétrica que atua no estado do Rio. A sessão foi presidida pelo deputado federal Paulo Ramos, que também já foi deputado da LERJ. O parlamentar pediu logo na abertura da audiência que representantes da concessionária Enel falassem sobre o que a empresa vem fazendo para atender 13 milhões de clientes em 66 cidades do Rio. Segundo a Enel, foram investidos R$ 4 bilhões na manutenção e expansão da rede entre os anos de 2017 e 2021. E falaram com otimismo sobre o futuro dos serviços que ainda serão prestados. Apesar dos números apresentados, a empresa foi muito criticada pelos participantes da audiência. Boa parte formada por moradores de Niterói e da região serrana. Infelizmente, como eu disse há uns dias atrás, minha paciência com a concessionária está acabando. Vários empreendimentos não conseguem prever a data de abertura porque nós dependemos da Enel, quer seja fazer a fiscalização, fazer a auditoria do quadro ou mesmo fazer o aumento de carga. Diante de tantas críticas, representantes da empresa garantiram que o atendimento aos clientes vai ser revisto tanto nas lojas quanto nas casas, comércio e indústria. O contrato de concessão da empresa termina em 2026. Aqui o que ficou para mim de mais importante é o atendimento nas lojas. Não temos uma solução mágica para fazer agora, mas nós vamos realmente olhar o que está acontecendo nas lojas, filas do lado de fora. Isso não pode acontecer, realmente o cliente tem que ser tratado com cortesia e com conforto. Nós vamos internalizar isso, estudar e fazer um diagnóstico e a partir daí apresentar uma solução para o deputado. Não são responsabilizadas, estão preocupadas simplesmente com o lucro, com o lucro, porque é um monopólio, as pessoas não têm como fugir de consumir a energia através dessa distribuidora e, portanto, cai numa armadilha. A audiência pública não se esgota. Eu ainda vou debater uma espécie de parceria entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e, aqui, a nossa agência estadual. Não é possível dizer que a agência estadual não pode assumir determinadas responsabilidades porque não tem recursos. Não é possível dizer que a agência estadual não pode assumir determinadas responsabilidades porque não tem recursos.